Espaço reformado, ambiente novo, mas sem deixar de resgatar as lembranças que fizeram parte do Cine Santana. Foi um cinema muito famoso aqui na cidade, então as pessoas vão estar resgatando essa coisa da memória mesmo do cinema, do auge dos cinemas aqui em São José. A entrada, os lustres e os bancos são alguns remanescentes de uma época em que o cinema brasileiro ainda era uma novidade. Juntos, eles trazem mais encanto à estrela do local, a grande tela. Mas antes do público poder conferir a atração, o rolo de filme passa por uma bobina, só então entra neste projetor, onde recebe iluminação e aí é transmitido para as telonas. Não importa a década em que um projetor foi construído, a magia do cinema continua a mesma. Uma que é a mais velha, que é da década de 50 e outra da década de 90. Uma pequena diferencinha de, como posso falar, é de idade, mas as duas fazem a mesma coisa. Passar filme e com qualidade, que é difícil, hein? Para que tudo saia perfeito, é preciso conhecimento e paixão. Duas coisas que Marcos herdou do avô. Meu avô inaugurou esse cinema em 1952. Daí a paixão já vem de sangue, né? Desde pequenininho, eu ficava na cabine olhando, olhando, olhando. Hoje eu sei mexer na máquina tanto por filme, como fazer a manutenção dela. Esta relíquia de São José dos Campos agora tem mais atrativos para ser frequentado. Aqui vão ser exibidos filmes nacionais durante todo o mês. Como este, o Caçador de Esmeralda, lançado no final da década de 70. A partir do dia 11, que é a terça-feira que vem, nós vamos estar exibindo os filmes. Às 14 e às 20 horas, nas terças-feiras, nas quintas-feiras e nas sextas-feiras. E nas sextas-feiras também a gente vai ter uma sessão extra, que vai ser à meia-noite. Um convite para todas as gerações. E aos mais velhos, uma boa oportunidade de relembrar o passado. O resgate que vocês estavam precisando mesmo. Era uma coisa muito escura. As cadeiras ficaram muito melhor, nossa. Já os mais novos, uma forma aconchegante de aproveitar o tempo livre para um bom filme. Teremos a família, né, para ver. Todo mundo aqui assistindo um filme no cinema, que já é bem antigo, já, né. E hoje, trazendo aí de volta para a gente ver. E aí E aí Obrigado.